E eu disse não, ali foi... É tanto que eu me emocionei da primeira vez que eu falei contigo e tal, e o meu Deus do céu já tava bem assim, tudo conspirava a favor. Ah, que bom, que bom, eu fico muito feliz. Bom, é o seguinte, então, Ana, pro pessoal que tá assistindo, se introduz aí, diga quem você é, e aí a gente, eu vou começar a falar as perguntas aí, daí tu responde, vai, passa a tua introdução de quem você é e tu estoura, fala aí. É, gente, eu me chamando a Cristina, né, eu sou formada em Biologia, quando eu conheci o curso do Eli, eu já tinha, tava tudo muito parado na minha vida, porque eu tinha esses entrados com relação à língua inglesa. E aí, quando ele lançou o curso, e eu já vinha acompanhando ele no YouTube, eu vi uma oportunidade pro meu crescimento profissional, porque eu tinha um sonho de fazer o mestrado, hoje eu faço o mestrado, ó, tá tudo ok, devido ao repertório do inglês que ele me ofereceu, eu consegui, é, palatinamente, né, que ele fala assim, eu, ele dá a teoria, mas requer que a gente, todo dia a gente esteja ali presente, como ele fala, comparecer, compareça, compareça, e nisso, do comparecer, foi aos poucos, é, abrindo-se portas pra mim. Eu comecei a fazer as seleções, e passava no teste de proficiência, e nos artigos, hoje, eu consigo ter facilidade, é, o que tava parado, me moveu tudo, né, só que eu tive que entrar em ação, né, apareceu a oportunidade de eu ser professora de inglês, eu abracei, mesmo, eu me senti segura pra abraçar essa oportunidade, aí, hoje, eu faço tanto mestrado, como dou aula de inglês numa escola, próximo à minha casa, e aí, é só avançando mais, e vou acompanhando ele cada vez mais, porque os cursos, gente, ele sempre tá atualizando, sempre tá buscando novas coisas, pra gente tá abrindo, é, 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 chance pra novas ferramentas, entendeu? E é isso, gente, eu só tenho a agradecer, façam o curso, que é muito bom, e entra em ação, porque, assim, a teoria, as técnicas, ele passa maravilhosamente, tem uma didática excelente, pra mim, ali foi um divisor de águas, e você não fica, é, sendo massacrado, por cursos que são chaves, e tudo, se torna uma coisa dinâmica, entendeu? Muito bom, viu? Isso é muito bom, as pessoas têm dificuldade, às vezes, pra, com que eu explique, e elas, pra elas entenderem que, aquela ideia de que, quando a pessoa entra aqui na nossa comunidade, ela não vai encontrar um curso cheio de aulinha, chatinha, ela vai encontrar todas as ferramentas, pra ela usar, pra ela fazer o desbloqueio, aprender as palavras mais frequentes, pra ela se expor o material, e você passou por isso, eu queria, queria pedir, tipo, o inglês que você tem hoje, o inglês que você consegue ler artigos, produzir artigos, científicos, o inglês que você já tá beirando, é, bem alto nele, né? Como é que você fez aqui dentro da comunidade? Conta pro pessoal, você não viu a linha chatinha, certo? Eu te treinei nas ferramentas, você usou e foi daí, conta como é que foi essa experiência, você viu a aulinha chatinha aqui dentro do meu curso? Não, de forma alguma, pelo contrário, é uma, é um, é desde as primeiras aulas, a gente pode já botar em prática, a gente se sente seguro, e até com a autoestima, pra, aumenta a nossa autoestima, porque o que ele aplica na teoria, a gente, logo de imediato, a gente já consegue ler alguma coisa, um filme, seja um quadrinho, a gente vai com aquilo ali, já se sentindo mais seguro, porque o ruim é que se distancia muito essas outras escolas da teoria da prática, e com ele a gente percebe, com o curso dele, a gente ganha proximidade, intimidade com a língua, quebra muitos bloqueios, é, às vezes a gente passou, eu passei por várias situações, que tinham curso, e, e não, fiquei, fiquei constrangida, e com ele não, eu, pra vocês terem noção, eu comecei até a dar aula, e aí eu tive aquela segurança, de estar ali, em sala de aula, porque ele me passou, uma base muito boa, entendeu, a gente praticando a lista de ouro também, que a gente vai ganhando segurança, autonomia até, não fica a depender, ele, é uma coisa que, que é muito boa, a gente ganha autonomia, e vai inserindo novas coisas no nosso dia a dia, com o que já dá de base, né, vai diversificando. Bom, Ana, tu já tinha tentado outras coisas, né, antes de, antes de você fazer parte da, da comunidade, tem alguma história, algum fato marcante aí, que você tenha, você lembra de, antes de aplicar a metodologia aí, que você queira compartilhar, tipo, ah, tentei uma vez, ensorcei, não deu certo, alguma coisa do tipo, que você queira, que você queira compartilhar, antes de tentar aplicar a metodologia, uma história, um fato marcante assim? Ah, assim, o meu, o meu marcante, assim, foi, é, com relação a, a constrangimentos, entendeu, eu fiquei muito bloqueada, com autoestima baixa, por questão de não ter essa seguridade, então, muitas vezes eu passava por constrangimento, ah, como é que tu, fez e não sabe, muito bem lidar, fala gaguejando, isso, meio que causou um entrave em mim, com essa, com relação a isso, e aí, é, com o passar do tempo, né, eu fui, no curso do Eli, eu fui, é, melhorando essa questão, e até me recuperando disso, porque, eu de fato, tava me, a proximidade, com o inglês, ficou mais, é, como é que se diz, eu fiquei mais íntima, como é que se diz, do inglês, constantemente você tava perto dele, certo, do inglês, usando as ferramentas, desbloqueando, se compreendendo, e quando, teve esse teste, que a gente faz tanto, é, lendo, né, eu percebi minha fluência, acontecer, o que eu já, havia, suspeitado, porque muitas pessoas, nossa, tu sabe isso, nossa, tu tá, tão bem, pediam pra fazer o abstrato, de artigos, e tal, pra publicar, e aí, eu, tive segurança, eu disse, nossa, isso já não é um bloqueio, e, só fez com que eu, melhorasse, mas eu, com relação a, passado que eu passei, eu acho que constrangimento, foi a marca assim, que eu passava, acho que desde a infância também, porque a didática do pessoal é muito, é, eu não sei, parece que, quase que medieval, assim, uma coisa, é, sério, assim, com o teu não, ele se torna mais divertido, é uma coisa melhor que a gente faz, é aprender, é, é, se divertindo, Ah, exato, exato, sabe? Bom, eu queria pra você contar uma, pra você contar alguma coisa, que aconteceu, algum fato marcante aí, das histórias que, que te aconteceram, depois, né, que o inglês não era mais uma barreira pra ti, já contou bastante, pá, dos artigos e tal, mas, o que mais te marcou? Tem alguma coisa assim, que você olha na tua memória, olha pra trás e, cara, uma vez que desbloqueou o inglês, isso aqui foi a coisa que mais reluziu na minha vida, tem, tem alguma coisa aí que, é, você tem de mais marcante, depois que o inglês não era mais uma barreira pra ti? Ah, Ah, Eli, foi tantas coisas assim, foi, a questão, deu dar aula, acho que isso aí foi assim, pra mim, e ter os, os meninos tendo vontade também de aprender, porque eu já, e eu cheguei ali, em sala de aula, apliquei jogos, até o próprio, que eu usava em sala de aula, botei pros meninos a questão da lista de ouro, e, e uma sensação de que tudo tava nas minhas mãos, como tu sempre prega, né, assim, eu sempre, assim, eu sempre botava, é, o professor, como, ah, ele vai me passar, e não, é, é a gente que vai, tornando-se disciplinado, e, e tudo, eu, eu acho que isso foi, marca, ele foi, aqui caiu a ficha, assim, gente, só depende da gente atrás do nosso vocabulário, a gente formar nosso vocabulário pessoal, e aí, eu deixei isso, é tanto que, quando tu veio, eu, 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 eu tive aquela esperança, mas tu bota assim, olha, vocês que tem que fazer, vocês que tem que disciplinar, vocês vão ver, e isso, assim, quando eu fui pra sala de aula, eu não sei, eu sempre botava isso pros meus alunos, gente, é com vocês, assim, eu dou aqui, tô fazendo os métodos, que me passaram, que foram válidos pra mim, mas aí, vocês fazem, até eu sempre botava assim, não jogue, tomara que eu não jogue pérolas aos porcos, né, porque, como eu dando esse material, e, e vocês, não vão perder tanto tempo, porque, o que eu tive, dificuldade também, porque eu perdi muito tempo, com outras pessoas, que no final, não deram, outros cursos, que não deram em nada, e aí, com isso, paulatinamente, eu fui crescendo, e eu acho que foi isso, esse negócio da aula, foi um dividor de aula, que foi pra mim, e reconhecer que tudo, tava ali, e tudo, e acompanha, atualiza-se com o que ele vai dar, porque, sempre ele tá, sempre ali, é, procurando o melhor, as melhores ferramentas, atualiza-se, ele não fica, é, estagnado, é sempre, buscando o melhor, os alunos, e mostrando pra, pra gente, qual o melhor caminho, e tudo, ah, que demais, os erros, que a gente pode cometer, também, que às vezes, a gente, é, fisgado, com algumas coisas, que não tem nada a ver, e a gente, ele alerta, ó, cuidado, é ilusão, não vai pra cá, isso, muito bom, muito bom, Ana, olha, eu só queria agradecer, a tua participação, tá, a gente tá, em prestes, a abrir, novas, as questões, pro pessoal, entrar lá, tá, então, assim, como mesmo que você, como mesmo você falou, a maioria dos cursos tradicionais, pra além deles ser caros, né, um negócio bem caro, às vezes, um cursinho, por exemplo, presencial, você vai lá e paga, uns 14 mil reais, ao longo de 5 anos, ele vai te encher de material, que é inútil, você não vai sentir, aquele negócio de clicar, a tua compreensão subir, como você subiu, como você sentiu, aquele negócio abrindo, e se abrindo, a tua compreensão melhorando, a tua fala destravando, e tudo, e essa, a grande dificuldade, das pessoas que encontram, no método tradicional, é essa falta de resultado, que leva elas a acabar desistindo, leva a um bloqueio, elas acabam, se sentindo reprimidas, né, tipo, então deve ter algo de errado comigo, só que não interessa, a cor do cabelo do professor, quão bonita ele seja, quão famosa ele seja na internet, a maioria das metodologias do Brasil, todas, elas são todas medievais, continuam te dando aulinha, de cursinho, com os verbos to be, e daí a regrinha, e daí um monte, te monta um monte de textinho, com áudio, coisa nada, com tudo coisa inútil, só palavras que você nunca vai usar, que você nunca vai aprender, e o inglês nunca é desbloqueado, aquilo nunca sai de você, certo, e daí, quando você passa, por exemplo, tentar fazer uma aula de conversação, tentar falar com alguma pessoa, você acaba vendo que tudo o esforço que você colocou para trás, não deu resultado na hora da sua fala, você ainda tem a fala travada, você não consegue falar com as pessoas, ainda tem aquele buraco, você tem aquele buraco, quando você vai tentar falar, você tem um buraco de vocabulário, não consegue, não consegue, não consegue falar com as pessoas, então, se você quiser fazer parte da comunidade, junto comigo, junto com a Ana, e todas as outras pessoas, você tem que estar no grupo de, grupo de pré-matrícula, tá bom, a gente vai liberar o linkzinho aí para você, esteja no grupo de pré-matrícula, para entrar na comunidade, porque é lá que a gente vai mandar o linkzinho, com horas de antecedência, para você entrar e fazer parte, fazer parte da comunidade, por que isso é importante? Somente os 100 primeiros vão ganhar a mentoria comigo, a gente vai fazer uma mentoria com os 100 primeiros, tá bom, e isso é de extrema importância, Ana, a gente fez algumas mentorias, você se participou de mentorias, você acha que é importante estar entre os 100 primeiros, para garantir a mentoria? Diz aí para mim. Com certeza, é uma coisa que tem que estar lá, entendeu? Gente, é um vale muito a pena, então entre imediatamente, para garantir a mentoria, porque é um divisor de águas, como eu falei, e vai modificar o seu inglês, para melhor, vocês vão amar o curso. É, muito bom. Ana, para a gente fechar, eu costumo dizer que, aqui dentro da comunidade, depois que a pessoa aprendeu inglês, que ela entendeu a metodologia, que é fazer o desbloqueio, usar materiais para acelerar a sua compreensão, depois a destravando a fala, a pessoa geralmente, ela quer escolher um outro idioma, você já pensa nisso, tipo, ah, depois eu vou querer aprender um... Ah, sim, sim, a gente acaba querendo aprender outros, eu já estou querendo ir para o francês, espanhol, realmente, isso acontece, de fato. É um vírus, a gente pega um vírus aqui dentro, a maioria das pessoas entra, ah, eu só quero o inglês, já tentaram tanto, já pegaram outros cursos, não, eu só quero o inglês, mas depois você acaba pegando o vírus, o poliglota vírus, não, não, mas foi tão bom, o caminho foi tão bom, foi tão gratificante, foi tão diferente, foi tão leve, e a pessoa quer outro, e depois quer outro, e depois quer outro, e as oportunidades, como a Ana disse, as oportunidades que você tem para crescer profissionalmente, para crescer no meio dos estudos também, que é o caso da Ana, de maneira acadêmica ou profissional, que um idioma abre, são surpreendentes, imagine mais de um, e aqui dentro da comunidade, você não vai só aprender o inglês, eu não vou te treinar, te dar todas as ferramentas só para você treinar o inglês, e ficar fluente só no inglês, mas eu vou te dar uma habilidade muito maior que essa, eu vou treinar você como é que você desbloqueia qualquer idioma, acelera a sua compreensão em qualquer idioma, você treina a sua FAI em qualquer idioma, eu vou literalmente dar as habilidades para você, eu vou te treinar nas melhores ferramentas possíveis, que só existe aqui, não existe nenhum outro lugar no Brasil, e no mundo, para você dominar qualquer idioma possível, e você vai estar fazendo parte dessa nossa família, junto comigo, junto com a Ana, é isso aí, considerações finais, quer dizer mais alguma coisa para esse pessoal aí não? Ah gente, é só que esse cara aí manda muito bem, o que ele fala é real, ele trabalha muito, incessantemente, para nos disponibilizar, facilitar, e nos orientar, gente, vale muito a pena, e é só muita, sabe, gratidão por estar participando desse curso, por surgir na minha vida, porque foi uma oportunidade única, e muito diferenciada, como ele mesmo falou, que é único, ele trabalha nessa área, desbloqueando, e dando mais acessibilidade para todo mundo, que quer aprender, tanto o inglês, como qualquer outra língua, porque aí você já vai, se aventurando em outros, com tão método, facilitador, sabe, é muito bom, vale a pena, indico, e assina embaixo, vão fazer, que vocês vão, depois de me contar, vocês estarão aqui no meu lugar, falando, das oportunidades que se abriram, exatamente, exatamente, é isso pessoal, então, tenha certeza de estar no grupo de pré-matrículas, para você garantir, a participação das mentores, que a gente vai fazer, com os 100 primeiros, somente os 100 primeiros, vão participar, da mentoria, que a gente vai fazer, tá bom, então tenha certeza de estar ali, esquece esse negócio, de você continuar colecionando curso, de inglês, por aí, no Brasil afora, gastando todo o seu dinheiro, aí, com algo que nunca vai desbloquear, porque você não aprende aquilo que é frequente, não sabe, como os poliglotas, aceleram a compreensão, desenvolvem a sua fala, aqui dentro, vou te ensinar tudo isso, treinar você nas melhores ferramentas possíveis, te dar elas para você usar, e depois do inglês, eu tenho certeza que você vai pegar, vários outros idiomas, porque as portas que vão se abrir, serão inúmeras, tá bom, é isso pessoal.